Pronto, começou, começou, começou mano, vamo ver o que vai dar hoje Espero que o som do jogo esteja bom mano Pra mim ta legal assim Ah, o vídeo lá Luke, funcionou no meu discord Qual vídeo? Do youtube lá que enviou, foi pro meu discord mesmo, mas a divulgação da live também ta que nem a tua, ele não funciona, ele não divulga a live Eu acho que é bug viu Rafa Pode ser Tá uma pena isso mano Mas é o jeito, é o jeito Ah, espero que esteja tudo certinho os áudio mano, porque ficar mexendo no meio da live isso é horrível cara Não, mas é assim mesmo pô Uma hora certa Bora, vamo começar do zero aqui de novo cara Tentar fazer certo dessa vez aqui Que a primeira vez não deu muito certo, mas acabou possuindo a menina Pois deu uma possuída luca nela cara Sua live já começou? Já, já abri Pra mim ta aparecendo não Só dá um atualizar a página Pô Dá um atualizar a página que já vai aparecer eu acho Resetar intro, que que é isso mano? Ah, skip tutorial aqui ó Tem um skip tutorial Vamo dar um skip tutorial então Acho que dai vai ficar de boa Daí não vou precisar fazer aquela palhaçada de novo Fechar E aí Como é que está o web screen? Deixa eu ver Tá um pouco pra direita eu acho né Se quiser soltar um alerta lá Luke Pra ver como é que ta o áudio do alerta Daí tu já me fala se ta muito alto eu já baixo aqui mano Sim senhora Eu sou desbagação paiaço aqui Aí o Luke solta o alerta eu já como um susto aqui cara Todo mundo morreu Rapaz é só AD na cara véi AD, AD faz bem mano Tá ficando rico né meu Mereço Já, só em AD eu já ganhei um dólar em um ano de live mano Rapaz você é milionário né É pô, se continuar assim, se continuar assim ta doido né Se continuar assim rapaz eu vou pro Chile Claro que a moeda peso ta... Claro que a moeda peso ta mais barata Dá pra comprar um monte Ah beleza, vamo começar então Vamo começar Luzerno Vamo começar Luzerno Vamo mutar você no Discord Beleza Luke Vamo mutar Vamo mutar Tu ouviu? Enquanto eu to te ouvindo Vamo mandar um alerta aqui Beleza Vamo ver como é que ta o alerta no裡 Vamo mutar Com a moeda Vamo mutar Vamo mutar Luzerno Vamo mutar Tenta Vamo mutar Vamos de novo turno aqui, cara Levar uns cagalhote Tomar um susto aqui, mano Eu tirei o... Como é que é o nome? Eu dei skip tutorial Acho que não vou precisar fazer o tutorial É só começar, daí vai ser melhor, pô Esse jogo salva totalmente a mente Chegando em Checkpoint Sempre que está, sei lá o que Não, eu sei Não, eu sei Não foi mesmo a minha culpa Mas ele me enviou para casa Logo depois disso Eu estou muito preocupada Ele deveria finalizar minha coisa hoje E ele disse que iria, certo? Sim Então, isso é uma boa coisa É uma boa coisa É uma boa coisa É, eu só não me lembro Ele não me lembrou Ele disse que ele me disse Ele disse que ele me disse Ele disse que ele me saiu do bairro Espera um segundo Eu tenho mais uma chamada Hello? Hey, Rebecca É Raymond Oh, hi, Mr. Delver Olha, se eu fiz algo errado hoje Não, não Eu queria me desculpar Você fez um ótimo trabalho Eu só não me sinto muito bem É por isso que eu estou chamando Eu sei que é tarde Mas nós só temos três new cadavras E ninguém mais pode fazer E agora Eu esperava que você pudesse vir e cuidar E cuidar de mim Eu sei É, você certeza? Eu sei, claro Excelente Você está me fazendo um grande favor Eu me cuidar de todos Você está me cuidar de todos Nós estamos prontos E os seus novos cadavras E os seus novos cadavras E os seus novos perigos estão na sala de casa Isso é ótimo Obrigado Eu estou no caminho agora Espero que você se sente melhor Obrigado de novo Eu vejo você amanhã Tchau Tchau Caramba, isso foi ele Ele me mandou Ele me precisa vir amanhã Vê? Eu te disse que estava bem Feliz A mulher pega Sai dessa casinha aí De boa Pra pegar esse pia Naquele bagulho lá Vê Não, o pior não é Só sair da casinha Pra ir pra lá O pior é que é de noite E com chuva ainda Cara Quem é o doido Que faz uma coisa dessa Bora Começou o gás Tudo de novo Partiu Partiu lá Limpar uns mortos Aqui no final da live Limpar a cueca Ah, tá de boa Caguei onde? Pô Ok Eu acho que eu irei para trás E começar Eu soube Eu soube Sr. Delver Eu preciso de ajuda Alguém está fora da casa Só tenta de ficar tranquilo Eu sei que você está assustada Eu vou ligar a porta em um momento O que? Isso é muito cego Mas escuta para mim Tem que começar para ela. É ele que está na porta telefonando para ela, entendeu? Como é que está a ódio do jogo aí, Luke? Está de boa agora? Está de boa. Agora vamos jogar mais profissionalmente agora. Acabou de falar, ô minha porra. Fala pra caramba essa mulher é doido. Vou fazer mais rapidamente agora porque a gente já sabe o que tem que fazer. Ó, antes essas portas estavam pintadas, cara. Essa lá também estava pintada, ó. Olha aí, isso aqui é padrão, isso que você vai ter que fazer, isso aqui é tipo um tutorial. É obrigatório isso aqui. Mas essa toda coisa é extremamente... ...unprofessional. Se isso é como você tratou de novo hires, eu não acho que eu posso trabalhar para você. Isso não é engraçado. ... 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 Cada vez que começa o jogo é diferente, tá ligado? Um demônio diferente. Já começou? Rapaz! Não, mas isso eu acho que eu teve no primeiro, né? Primeira vez que eu fui passar. Vamos começar com esse Backburn aqui então. A situação do jogo tá altíssimo pra mim, mano. Eu vou me cagar todo aqui, velho. Nossa, o cara levou um tiro, pô. Nossa, o mouse é muito... Cara, é muito... Nossa, não tem sensibilidade nenhuma, mano. Ó, o corpo dele também fica bugado, ó. Será que é dessa luz, Luke? Pode ser dessa luz aqui, né, mano? E, ó, quando eu pego prancheta aqui na luz, olha só como é que fica. Eu saio da luz e ele dá uma modificada, ó. Ó, mano, vai pra luz. Que não é não, cara. Que ainda fica uma mancha lá, mano, estranho. Mas aquela gaveta fica na luz? Fica. Ela fica aqui, ó, na primeira aqui, ó. Mas não pega a luz se for ver, né? Ó. Sei lá, mano, sei lá do que que é, mas vamos começar. Oi, meu chapa. Não tem como tirar daí também e levar pra outro lugar, né? Não. Ah, mano, sério que já começou, mano? Ah, mano, tá de zoeira. Olha isso, velho. Mano do céu, esse aqui tá muito pior que o outro. Não, 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 novo trabalho. Eu vou sair daqui. Já começou essa parada, mano, ó. Fechou a porta aqui, doido. Ó, uma marca já, velho. Nossa, é outro demônio. Começou com a marca totalmente diferente, mano. Nossa, mano. Esse aqui vai ser sinistro, velho. Ai, cara, esse aqui já começou, mano. Eu acho que eu já peguei o bichão no primeiro corpo, já, velho. Eu acho que eu já peguei o bicho no primeiro corpo, mano. Não. Ai, meu coração, já começou pesado esse aqui. Eu não aguentava jogar isso. Ramon, é um joguinho bom de futebol, cara. Tranquilo, cara. Bem de boa, cara. Tu só é assistente de mortuário, meu irmão. Até o Luke queria esse emprego. E de graça, hein. Mano, eu acho que eu já comecei no corpo do capiroto, mano. Esse aqui já começou muito rápido essas paradas, mano. Porra, que susto. Já comecei tomando susto. Eu não queria um trampo desse aí, nem que me pagasse 10 mil, velho. Aí, ó. O Luke falou, se pagar 5 mil, ele vai. 10 mil eu não quero. Ó, ó a marca aqui na mão dele, ó. Tem uma marca estranha aqui, mano. Não gosto de ver morto. Que bom, Ramon. Então tu tá vendo primeiro aí, ó. O que que nós temos que fazer com ele agora mesmo? Que eu já esqueci. Ah, tem que passar a parada aqui, né. Registrar o nome. Contusão. Ah, contusão na cabeça. Que é a idade, 44. Ombro esquerdo teve... Traumatismo crâniano. O braço direito teve traumatismo crâniano também. Contusão na perna esquerda. E na perna direita teve isso ali. Fechou. Não, nem se pagasse um milhão, eu trampava com isso. O Ramon falou, o Luke. É isso, pô. Se eu tô aqui trabalhando de graça, pô. Não sei se você não pode trabalhar. É isso, pô. São tudo uns cagão de merda. Cadê o meu... Ah, tá aqui o meu paninho da sorte. Ah, mas pensa aí, Ramon. Você trampa aí um mês, ganha um milhão, depois sai do trabalho. É, pô. Se tu não sair possuído, eu não morrer antes disso? Tá, agora nós temos que... Fechar a mandíbula dele, Ramon. É um risco, né? Ramon, vamos fechar... Vamos fechar a boca dele, Ramon. Pra ele não falar com a gente. Pegar essa seringa aqui, mano. Pra ele não falar, né? É, eu tenho medo dessa porta, Luke. Porque a última vez que eu virei pra trás, eu me caguei todo, cara. Essa boquinha maravilhosa. Tava chupando manga esse cara, né, mano? Bom, fechamos a boquinha dele. Tampar esses olhos, que esses olhos tão feios. Onde é que é uma coisa de olho mesmo? É o último, né? Não? É o último sim, mano. Tem uma gaveta aqui. Tem alguma coisa bonita aí? Cara, tem a barrigonda, né, mano? Fechar esses olhos dele aqui. Ixi Maria, eu já tô ouvindo coisa. Eu ouvi alguma coisa já, mano. Não aguentava um mês, no mínimo um dia, no máximo um dia. Que isso, Ramon? Pô, aí não dá, cara. Ah, agora é as misturas de fluido, né? Não dá. E o senhor? Aguentava quanto tempo, Rafa? Ah, eu já tô aguentando aqui, tá? Colocava o pé direito pra dentro e o esquerdo já indo pra fora, né? Tá fora, cara. Meu irmão, o satanás tá nesse corpo, meu irmão. Meu Deus, eu peguei o satanás de começo, meu irmão. Caralho, eu já tô todo arrepiado, cara. Eu peguei o corpo errado de primeira, mano. Ai, mano, e agora como é que eu faço, meu irmão? Como é que eu faço? Errado não, certo, né? É o certo, mas tu tem que ter a marca pra poder queimar ele. Porque eu só tenho o primeiro nome, mano. Se tu tiver só o nome, tu não consegue queimar o cara, mano. Porque tu tem que arriscar qual que é o nome daí. E eu vou terminar ele, eu não vou conseguir fazer o nome dele. Você sabe cantar? Você sabe cantar? Acaso, música de Deus, não. Porque se tu canta isso lá, parece que fica pior, então... O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tá, é o glúto a calços. Mano, já comecei tomando um tomouma. Eu já comecei tomando um tomouma. Eu já peguei o... Ué, já botei essa porra, mano. Ah, eu tô com álcool aqui, mano. Álcool eu já botei, pô. E agora... O expulsa satanás aqui, o potinho milagroso. Não vai se mexer aí, porra. Não se mexe. Fica na paz. Entendeu, brode? Caralho, eu já comecei com o corpo errado, mano. Ai, caralho. Socorro. Preciso de uma pinça. Preciso de uma tesoura. Eu já peguei a coisa errada de novo. Isso aqui eu não preciso. Preciso de um tubo de PVC pra socar na garganta do cara. Fala, meu parceiro. Vamos fazer um cortezinho. Vou botar umas paradinhas loucas aqui, meu brode. Depois tu vai direto pro fogo, cara. Ok. Mago a benção. A benção magnífica. A benção magnífica. A benção magnífica. Ah, não, mano. Não, 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 não. Não, não. Começa a apagar a luz, jogo. Pelo amor de Jesus. Já acesa. Entendeu? Tô falando contigo, porra. Tem alguém falando doido. Mano, é esse aqui, mano. Eu já tenho certeza por causa das marcas. As marcas já... Vira pra trás devagarinho, devagarinho. Eu não posso usar isso aqui. Eu não posso usar isso aqui. Eu não posso usar isso aqui. Tá de boa. Oh, carai. Tem que ser o Luke de novo, cara. Eu não posso usar isso aqui. Eu não posso usar isso aqui. Eu não posso usar isso aqui. Eu já tenho um desses. Eu não posso usar isso aqui. Eu já tenho um desses. Eu não posso usar isso aqui. Tem alguém rindo, mano. Tem algum doido rindo, cara. Eu já tô todo arrepiado, doido. Tá bom, vem cá jogar pra mim, cara. Sério mesmo. Porque eu peguei o corpo errado. Era pra ter pegado no mais tranquilo. Eu peguei o corpo... Peguei o corpo logo doidão, mano. Não é esse aqui, né? Ah, mano. Eu sou burro, cara. Eu já tô tão nervoso que eu já nem sei o que eu tô fazendo, doido. Meu Deus do céu, velho. Tô mais nervoso que onde? Cadê as bolsas mesmo? Onde é que fica as bolsas? Aqui fica as bolsas. Ai, Jesus, cara. Eu tô com medo de ele tá em pé atrás de mim, doido. Agora pega esse treco sujo aqui mesmo. Porque esse aqui... Esse aqui não precisa de coisa boa, não. Coisa limpa, não, mano. Trocar a agulha aqui nessa porra louca, mano. Não vai se mexer aí, doidão. A moral, cara. Já começamos errado, mano. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Abriram a porta. Ai, meu Deus do céu. Alguém tocou uma campainha? Sei lá, mano. Ai, cara. Eu tô sentindo que eu vou olhar pra trás, mano. Eu vou morrer, mano. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Filha da puta. A porra emagreceu, doido. Mano, sem dúvida é esse aqui, velho. Mas não tem dúvida nenhuma que é esse daqui, velho. Trocaram o corpo, mano. Ih, pô. O gordão tá onde agora? O gordão, mano. Eu falei que alguém tinha aberto alguma merda aqui, mano. Ele não me escuta, porra. Gordão. Você teve a chance de vazar, né, velho? Cadê o gordão, doido? Fica aí mesmo, gordão. O gordão emagreceu. Eu nem tinha visto, mano. Vazar pra onde, Luke? Mistura o produto de limpeza no armário do banheiro. É agora que era pra misturar, ó. Agora que ele tá vindo pra misturar. Agora que eu vou ter que voltar lá e vai dar merda. Pô, joguinho. Filha de uma ego. Ó, agora isso aqui não dá pra botar aqui dentro. Se eu não misturar lá. Ó. A porta do negócio tava aberta, meu irmão. Era só ir embora. Ah, entendi o que tu quer dizer, pô. Quer dizer que eu sou um cagão, mas na verdade sou um macho e ainda tô aqui. Entendi, pô. É, é burro, né? A tradução é essa. Ué. Pera. Tem que tirar a coisa da mão, né? Ué. Eu, eu não posso usar isso aqui. Misture, produtos de limpeza, tá, tá, tá. Mas não tem outro, senão o papel já tinha pegado fogo. É isso que é o problema. Eu preciso da outra marca, cara. Deixa eu ver se tá por aqui pelo canto. Eu tenho que achar o corpo do cara. Eu já sei, né? Corpo do cara. Corpo do cara. Corpo do cara tá na casa do Luke, doido. Tá no seu toba. Tá no seu toba. Muita. Lento não tá. Aqui é outro moto. Aqui é outro moto. Aqui dentro não tá. E eu vou saber, né? Tá o corpo do cara. Pô, o corpo do cara tá por aí zanzando. Vai tá lá fora. Sei lá o mulher tá no corpo do cara. Foi buscar os presentes de Natal Aqui não tá, aqui é o tal do Nick Alex é uma mulher, não tá também, ó Ele foi comprar os presentes de Natal pra mim, pô Cês tão aí falando do corpo do cara Cês são tudo doidão, mano Nem sei que corpo é esse Daqui a pouco ele traz Não, fecha a porra aí, mano Tá doido, cara Me puxei pra fora Eu já cago todas minhas carças O negócio é aqui mesmo, pô O negócio não é aqui, Luke Agora ferrou, mano Não consigo abrir, ó Ó, não dá pra abrir Pra botar o líquido dentro Então a parada é a outra letra Mas peraí, deixa eu dar uma pesquisada aqui no PC rapidão Só pra já ter uma noção de que porra que a gente tá lidando Ih, já pra esquecer a senha Oh, Jesus Eita, porra A gente não Você Qualquer coisa eu mando ele aí pra vocês 46703 46703 Quero não, obrigado Pode ficar, viu Identificação da locação demoníaca Ferramentas, sigilos de nomes Ele começa com aquele nome lá, mano Vamos ver de qual família que seria que ele fosse Imolation Não, Imolation não é, ó Ele não começa com essa letra no Imolation Então o Imolation já não seria Ele seria Indivíduos Ele pode ser Indivíduos Ele pode ser o Covus, cara O Covus começa assim, ó Se eu conseguir mais duas letras E for igual essas duas aqui, ó Já era É ele mesmo É o Coveiro Se não tiver nenhum com essa letra aqui no Desolation É ele também Não tem, cara É o Covus Eu já sei que é o Covus, Luke Eu já sei que ele é Indivíduos E é o Covus, ó Começa com essa letra Eu acredito que seja isso Mas eu precisaria de mais uma pra ter certeza Mas é que tá Como é que eu consigo outra letra, mano? Se eu não consigo abrir isso ali Bugou, será, mano? Mas já pode queimar ele já? Ou não? Ah, eu já vou tacar ele pra água, cara Se eu conseguir abrir isso aqui Eu não sei se bugou isso aqui Ou se tá faltando pegar um nome, mano Achar o corpo Talvez tá faltando achar o corpo do negão maravilhoso Que vai me dar um puta susto A hora que eu achar essa porra Aqui dentro não tá Aqui não tem nada Aqui é a mulher, ó Então o cordão não tá aqui Aqui Eu acho que ele tá dentro do carro da mulher Só aposta quanto, Luke? Eu acho que esse safado tá dentro do carro da mulher É o carro que eu cheguei, pô Chega lá, tá no banheiro cagando Já pensou? Aí tu abre ele Tá lá no vaso sentado E olha pra ti com aquela cara a pé E já caga nas calças também É que tu viu que sumiu o corpo dele, mano? Ele não tá, pô Tu viu que sumiu o corpo dele E a porta que abriu? Eu acho que ele tá dentro do carro lá Vai lá Mas é claro que eu vou Eu sou macho aqui, não tá aqui não Caraca, o gordão pegou o voo, meu irmão O gordão se mandou, doido Rapaz, o Ramon veio aqui Que rapturou Rapturou aqui, eu Capturou o voo Eu ia até o da casa Mano, aonde que tá essa porra, mano? Ó, mas eu tenho que ir lá fora Olhar atrás da casa, Luke? É sacanagem, mano No escuro, com chuva, cara Sem lanterna E é isso que eu vou ter que fazer Porque aqui não tá, mano É Eu não sei se lá fora vai tá pior Que aí dentro, não Aqui dentro pelo menos tá de boa, mano Aqui fora tá feio o negócio Se tu achar ele no meio desse escuro aqui, ó Vai ser só um susto, mano Tá Mano, eu tô tremendo aqui o braço, doido Meu Deus, tem uma parada aqui, doido Ai, Jesus Ai, eu não vou entrar aqui dentro, não, mano Caralho, eu prefiro lá dentro, Luke O gordola foi embora, galera Eu vou morrer de chuta Com esses fogos de artifício aqui Começaram a soltar, gente Só no cu Porra, mano O que que tem que fazer? Cadê o gordola, mano? Misture produtos e limpeza No armário do banheiro Para criar um tanque limpador Em seguida despeje na bomba de embalsamento Será que bugou a minha bomba, mano? Eu não tô conseguindo dar o próximo passo? Ó, eu tô tentando abrir essa porra, não abre, mano Será que bugou, velho? Não tem como sair e entrar de novo? Não Acho que se sair, perde, mano Eu acho que ele salva em alguns momentos Mas eu tô achando que bugou, velho Se eu pegar a minha, não queima mais E aqui eu não consigo abrir mais, pô Ó Não abre nem ferrando, velho Será que tá sem energia na máquina, mano? Tem que ir lá ligar? Ó, essa música ainda tá chata já, mano Pelo amor de Deus Aqui, ó Aqui é uma coisa de energia, ó Não, acho que tá tudo certo Senão estaria faltando um Ó Não posso usar isso aqui Porque eu já fiz a parada de limpeza Pra botar lá Aí, ó A parada é lá fora, Luke A parada é lá fora E aqui eu ainda não fui Tá com medo? Tem medo do quê, rapaz? Aqui nós é macho Tem medo do quê, rapaz? Tá usando maconha Medo do quê, rapaz? Nós é bravo Mas vai sem medo aí, ó Cara, eu não sei O que deu com o Gordola, mano? O Gordola simplesmente falou Vou embora Estou indo embora agora E ele se mandou, mano E eu não sei o que fazer mais agora Porque era pra botar a parada Que ainda não dá mais pra botar, ó Será que esse corpo ainda é do outro cara Que tava lá na negócio de geladeira Sei lá o nome daquilo Ah, era clicar nele Filha da puta Ai, meu coração Graceira Ai, caralho Tinha que clicar na porra do corpo, mano Ai, meu coração Ixi, maria do céu Agora vai queimar, mano Agora vai queimar O sangue de Jesus tem poder Filha da puta, mano Cadê? 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 Cadê a marca? Cadê a marca? Traz as potas? Traz as potas, né? Não Ah, mania agora Onde é que tem essa marca, doido? Eu tinha achado lá no chão aquela vez Que porta É, aqui, 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 ó É o 3, é o 3 É o 3 Beleza Eu não quero bebida alcoólica, pô É o 3 Ixi, maria, tem dois, três Ô, cabaço de merda Qual que é o 3 agora? Deixa eu pegar mais um pergaminho da morte Eu acho que é o de baixo Também acho que é o de baixo O sangue de Jesus tem poder Tem poder Ó, é o 3 que tem tipo um Coisinha quebrada ali, ó Beleza, já vai dar pra saber É, vai ter um tracinho Já vai dar pra ter uma noção de qual que é o bagulho É esse aqui, ó Fechou Tudo certo, cara Tudo certo Não, está tudo no mão de Deus Era o indivíduo os que eu tinha falado, né? É ele mesmo, Luke É o Covos, cara Eu já vou criar a parada do Covos Já vou botar o Covos pro coveiro, meu irmão Não quero nem saber Ô, mas eu tenho que saber qual que é os outros nomes, né? Bicho burro Ó, daí vem o Gzinho ali, ó Quebrado e outro 3 daquele lado, aí Deixa eu ver qual que é o Gzinho Gzinho aqui Bom, só tem esse aqui, né? É esse aqui E daí esse 3 aqui Ou é esse 3 lá? Aí me ferrou, hein, mano? Não, é aquele lá, ó Ele tem um Gino Mortales É o Covos A gente está lidando com o Satanás Covos Não, é esse aqui mesmo, tá? O Gino Mortales aí Vamos pegar a marca Oh, Jesus Deixa eu botar a parada lá Antes que ele me mata Agora vai funcionar essa bagaça Beleza, vamos pegar a marca agora Mano, se a gente fechar isso aqui de primeira Meu irmão Vai ser sensacional Porque eu só vou tomar dois sustos, meu irmão Essa porta aí Porque a última vez que eu li pra trás Eu quase faleci Covos é que o nome? Tá, pera aí O que que eu tenho que fazer agora? Aplicar o pano hidratante Vamos tacar o pano na boca desse cara, velho Deixa eu tacar a marca em cima dele Que ele já vai me assustar de novo, né, mano? Calma aí, tio Fica vivo aí Fica na paz Não me assusta de novo não, parceiro Passar um paninho aqui Só pra tu ir pro fogo mais rápido Beleza Mano, se não for esse cara aqui Eu vou ficar muito puto, mano Vou devolver ele pra câmera quente agora Vai ser câmera fria porra nenhuma Vai direto pra câmera quente Se não for tu, nós perder o jogo de novo Tem que botar esse pano aqui em cima dele, mano Ó, saco de cremação Um saco plástico usado para armazentar as cintas dos copos cremados Não, né? Só quando é cremado, né? Luke O que que tu me diz? Eu aperto o botão Ou eu tento outro? Cara, ele tá com a marca, mano Ele tá com a marca na barriga, velho Não, eu Eu iria nesse aí já, velho Eu vou nesse aqui, mano Eu vou nesse aqui Vou ficar aqui no cantinho da macetada E se não for esse aqui Nós errou de novo Mas pelo menos a gente foi mais rápido E pelo que você colocou lá Também não tem outra opção Pela pedrinha que veio lá na primeira Eu tô achando que não é ele não Ah, mano, não é ele de novo, mano Ah, mano, tá de sacanagem comigo Porque ele sai pra fora Ele te possui Ele te possui, ó Não pode sair Possui você Sai fora Pô, quase preciso esfogar com água, pô É, não é ele, mano Não é ele Possuída de novo Ah, vai se ferrar, cara Não, então é o seguinte, rapaz Se isso não é ele Então aquelas pedras lá Elas podem ser colocadas em qualquer sequência As pedras tá certa, Luke, eu acho O errado É que eu acho que talvez tem que fazer todos os três corpos pra depois queimar Tu não pode queimar já no começo Não sei, mano Mas eu acho que era ele, pô Ah, mano, possui ela de novo, mano Não creio nisso, cara É, cara, tu vai morrer agora mesmo Mas eu só quero viver outro dia Just como todos os outros Quando eu primeiro experimento isso Eu tive que fazer uma escolha Eu poderia correr E passar o resto dos meus dias em medo Ou eu poderia aprender a enfrentar E manter uma semblância de uma vida normal Normal Right Pronto, agora ela vai dizer que ela é bonitona Ué, mas ela tinha matado ele mais rápido no outro, não foi? Caraca, eu acertei, mano Eu acho que era ele sim, mano Eu acertei, doido Eu sou bom demais, rapaz Pode ir, ó Demônios Banidos 1, porra Ah, moleque No primeiro corpo nós já mandamos pro espaço, rapaz Segura o pai aqui, rapaz Ah, tá tirando, rapaz Que nós nascemos pra esse serviço Ó, final 1 de 5, você viu? É, mas são 7 finais Pelo que o cara falou aqui São 5, ó Mas agora eu não sei como ele tem que fazer Ó, vezes possuído, 0 E vamos continuar, galera Vamos continuar a parte 2, agora Vamos pra parte 2 Mas tem um final 1 de 5 ali Mas eles falam que é 7 finais Mas ela também tinha puxado, eu acho Então é isso A Francieli falou, Lu, que que ali A hora que o corpo queimou Ele saiu pra fora Mas a parada puxou o corpo de novo Do demônio E no outro ela falou que não A hora que saiu ele ficou Só se foi isso Eu não tenho certeza Mas pode ser Tem que ver na outra live, né? Que ficou salvo Oh, mina que gosta de escutar música Mas liga a TV aí, ó Pelo amor de Jesus, cara Morte e Decadência Um livro cobrindo o processo E a ciência de decomposição Tá, o que que a gente tem que fazer? Ué Será que tem que voltar lá pra parada Assim do nada? Ah, provavelmente É só voltar pra lá Com certeza Tem nada pra fazer aqui Bora, vamos lá Que agora a gente vai banir O Lula Lula Molusco Você prepara Para banimento de Lula Molusco Pode ser usado para verificar se uma pessoa está possuída Papel e Lápis Ah, entendi Mas Como é que uso? Oh, Jesus Tem que pegar tua cafita de novo E lá vamos Nós Tudo normal Como sempre Estamos aqui com nossas coisas bonitas As nossas fitinhas Quer usar Demônio canaliza tua energia através de Q Ele vale outra Aí Já vamos deixar liberado Vamos pegar o nosso papel visita Pô, mas já rapaz Não, é pra cá É pra cá Meu irmão Eu nem achei o corpo E a parada já começou bem louca Onde é que tá essa marca agora É que agora você é level 2, né Rapaz Agora me soltaram o que aqui Dois satan De uma vez só, será? Onde é que tá essa marca, mano? Olhar atrás das portas, né Nossa Começou muito rápido, velho Eu tava reclamando Primeiro que tava muito difícil Agora já ferrou mais ainda A marca tem que tá por aqui Agora onde é que ela tá Eu não sei Pra ir da porta Ela tá aqui dentro, mano Será que tem que apagar a luz pra ver? Depois ela brilha no escuro Pra ele saber, né Olha o Papai Noel, cara O último Papai Noel que foi perto de você É, o último Papai Noel me fez eu errar a pessoa, né Rapaz, onde é que tá isso, louca? Ah, mano, não é aquela porcaria de novo, né, mano? Ué, de novo aquele Vlascomo lá, mano? É esse aqui, né? Qual é esse ali? Não, acho que é o P de novo Se for o P, é o Vlascomo que voltou da terra dos mortos Eu tava dentro da gaveta, louca A gente tava dentro da gaveta Ô, já mudou tudo Das paradas, mano, ó Aqui ficavam as agulhas Onde é que tá minhas agulhas agora? Quem é o filha da polícia? Ó, aqui fica trocando de lugar aí Pra me demorar mais ainda, porra Deixa eu pegar mais um pergaminho do senhor, né Pergaminho de Deus Pergaminho de Deus Ah, já vi que as agulhas de fechar a boca Já fica aqui em cima Vamos buscar encrenca, tche Ô, bicho burro Vamos ver quem que nós vai pegar aqui Nós temos aqui o Alfred Ah, o Santa Claus Vai ser o Santa Claus Já vamos levar o Santa Claus embora Já vamos levar que eu já sei que é esse, mano Já sei que é esse Ele começou com o ro-ro-ro no começo da... Mano, certeza essa porra aqui, mano Né, Luke? Já começou com o ro-ro-ro no começo da parada, mano Eu acho que é essa merda aqui, ó Já vamos... Não, e ele também já tem um histórico de te enganar, né? É, já tem um histórico pesado, né? Vamos levar que é ele, cara Não é possível A não ser que tenha outro Papai Noel na última porta lá Nicolas Henry Não, esse não tem nome de possuído Se fosse Henry Potter Henry Potter Aí tudo bem, né, pô? Ô, meu Deus Tem que essa sombra aqui, doido É a minha sombra? Bom, espero que seja a minha Eu acho que é a minha por causa da luz Ah, telefone tocando Eu vou atender mais custa, rapaz Tenho certeza que não é um médico Vai lá que é a mamãe Noel, pô Tem mais uma lá do outro lado, né, mano? Eu tinha visto, pô Lá não deu pra ver? Se esse filha da mãe começar a fazer picaretice Que nem no pica-pau Eu já vou saber que é ele, doido Aí, ó A marca da mão do cara lá Que eu tinha pegado antes, viu isso? Mesma marca, mano Mesma marca Acho que acabou, né? Caralho, quanta coisa doido Caralho, quanta coisa doido Não, 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 não Beleza, onde é que botaram agora Minha agulha, porra Porra, onde é que tá caro Minha agulha, esses doidos, velho Ô Jesus, calma Mexer em tudo nos armários Filha da mãe do caralho, ó Onde já sei que tá ali A bolsa tá aqui Aqui que era o tubo, já não é mais o tubo, tá vendo Ó, o pano fica ali de baixo Agora, mas onde é que tá a minha agulhinha, velho Ó, mas os caras são fié da mãe, hein, mano Deixa eu ver o que era mesmo Era a agulha E o injetor, cara O injetor eu peguei, eu preciso das agulhas, porra Onde é que foi parar as agulhas agora Tá Ah, aqui, ó Não, acho que é o abstrurito Porra, cara, me fuderam, cara Quem foi o filho da mãe que mexeu nessa sala Que eu quero matar na porrada, velho Deve tá a porra das agulhinhas, mano Não é esse aqui, mano É esse aqui, não é? Eu que sou burro, né? Não, esse aqui é tampa-olho Ixi, Maria do céu As agulhas sumiram, então Isso aqui de baixo é o que mesmo? É o paninho, né? Que passa no cara Tem Rebeca nenhuma aqui, não, mano A Rebeca já saiu faz tempo Ela aqui é o Poseidon agora Rapaz, sumiu minhas agulhas, doido Eu já olhei as três gavetas, não tem nada Ficava aqui embaixo na última Agora não tá mais Oh, Jesus Opa, não é que botaram as agulhas Tem que tá lá, mano Só não sei onde que tá Mas é pra tá aqui Tem que tá aqui, cara Tá por aqui, velho Deixa eu ver Aqui É os trecos que tu soca no estômago do cara Aqui são os bisturi Aqui é essa tesourinha que faz o coisa do pescoço Ali é o saquinho Oh, Jesus Aqui não tem nada 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 Aqui já não tem nada Que eu já tinha visto Aqui é os tubos de PVC Ué, mas onde é que tá isso, mano? Será que não precisa? Será que é só isso agora? Não, tá faltando a agulhinha, pô Porra, me ferraram do aí Vixi, Maria do céu O limpador está vazio O limpador está vazio Você mencionou ter algum lá embaixo antes Eu sei que você não confia em ninguém para ir até lá Mas ter uma cópia da chave facilita muitas coisas para todos É lá fora É lá fora, escotilha do lá de fora Tem uma chave aqui que o cara deixou para mim, mano Que beleza, gente Que beleza Ah, tem coisa escritinha ali todo o tempo nessa porra Beleza, agora me diz onde é que botaram a porcaria das agulhas Seu cabeça de ovo da porra Não vai ter nada, vai Se eu estiver vendo alguma coisa aí que eu não vi Dá um berro aí, galera Olha onde é que está a porra aqui Estava na minha frente o tempo todo Estava em cima, mano Passei umas 50 vezes por ali, velho Ô, Jesus Quando é burro é outro nível, velho Ó, papai não Tem que começar a fazer algumas picarice aí, mano Senão eu não sei se é tu, porra Eu acho que o corpo do demônio, Luke Ele sempre está naquele que ele faz a marca, cara Se esse aqui não fizer a marca, não é esse aqui Aí ferrou, mano Aí ferrou porque aí já pegamos o caboclo errado, velho Mas aí também acaba entre aspas sendo muito fácil, né Ah, não Tem que botar as tampas do zóio É, mas é assim mesmo que funciona o jogo, cara Eu acredito que seja assim A tampa do zóio está onde? Esse aqui é o pano A tampa do zóio é esse aqui, né Ô, meu Deus Vou botar a tampa do zóio em mim daqui a pouco Agora sim, agora é a parte do Alcoholt Metanozoide Blue Beldio de carbono Ah, eu já sei que eu tenho Tô apertando o que, ô bicha burro Ahm, deixa eu ver Tinha dois aqui que eu já peguei Embaixo tem algum? Não Aqui tem mais dois Tá aqui, tá aqui, tá aqui Bora, mano Ah, vai se catar com essa porra aí batendo Ah, meio que tô ocupado agora Depois eu vou ir E falta a poção misteriosa Ragatanga É, pronto Já arrumamos tudo Pará, quando a gente chega perto O diabo se espanta Que ele sabe que nós é do nada Ele sabe que com nós Ele não pode mexer Agora eu vou precisar dessa faquinha Ah, mano Do tubinho de PVC E mais o que? Mais o girocoscópico aqui, né Não, não é esse girocoscópico Esse que não vem agora Não, o forceps vem Trocar aqui também Ah, pera Não é aqui que eu faço Pra tirar fora É o tab, não é? Tá, é o bisseps E o flash tapped E falta a faquinha Faquinha, faquinha Pronto E o Eu não gosto dessa porta, mano. Eu não vou olhar pra trás, porque a última vez que eu olhei pra trás, aquela porta ali deu merda, mano. E agora eu vou ter que ir lá... Ah não, tenho que encher a bolsa, não é que eu tinha visto a bolsa. Tem mais alguém pra queimar aí? Vamos! Apareça! Apareça! Ô Jesus amado, que banheiro mais escuro da pomba. Sim, eu vou encher o saquinho lá, mas eu queria dar uma olhada pra ver o cartão se tinha mais uma merda. Pronto! Agora sim eu preciso trocar. Vamos fazer uma incisão na raça de radia ronal. Das equipes de Oku nem pisca. Vem aí, Oku tá piscando. Ah, agora, agora, agora é a merda, né? Agora que vai acontecer a merda. Você me ajuda? Sim! Você não pode olhar pro espelho. É, já é coisa diferente, Luke. É bom que muda, né? Não, é horrível que muda, pô. A gente quer ficar acostumado com quem a gente tá, pô. Não ficar mudando direto, pô. Cara doido, ó. Tá bom. É, e não é o Papai Noel não, hein? Infelizmente, guys, não é o Papai Noel. E aí ferrou, porque eu tava muito ansioso que fosse ele, né? Pra gente atacar ele pro fogo, porque da última vez ele me ferrou. E o pior é que não, não parece ele. Não parece a marca nele aqui, não é ele não. Não tenho medo não, rapai. Se ele só digita, é o Capirotice. Ô rapa, você tem como mutar o Discord aí? Pra não sair na live rapidinho? Sim, pô. Ah, a tua voz do Discord, né? Isso. Mutar a tua voz no Discord? Não, não. Na sua live, no OBS. No OBS, no OBS. Ah, no OBS. É, mutar o Discord no OBS. Mutei, mutei. Tá me ouvindo? Beleza, tá mutado. Pelo menos eu cliquei lá pra mutar. Ah, não, tranquilo, pô. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Obrigado igualmente. Eu desejo mesmo pra tua família perto. Tranquilo. Pode ir lá, pô. Não, vai lá, pô. Fazer essas coisas. Beleza. Não, pode ir lá. Tranquilo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eu esqueci de falar pra ele quando ele voltar. Pra ele mandar mensagem no Discord ou aqui na live. Tá, essa aqui é a marca. Vamos guardar o corpo do cara e daí a gente pega a marca. Qual que é a marca? Treco bem estranho, mano. Vamos ver se a gente consegue formar o treco lá. Nossa, mano. É esse aqui, ó. Nossa, com esse nome aí ficou bem estranho, hein, mano. O que que pode ser? Não, não. É sigilos, pô. Não é isso aí não, pô. É sigilos. De nomes demoníacos. Demoníacos. Simulation. Não tem nenhum. Acho que era indivíduos que tinha com esse nome, né? Ah, mudou agora, cara. Tá, então não é indivíduos esse demônio. Pode ser o desolation esse demônio. Nossa, tem um monte de desolation aqui, ó. Tem dois que começam com essa letra. Mas não tem aquela letra. Então é bem provável que ele é da Familius Simulations. Desolation. Não, é. Não sei. Ué, cadê o nome dessa porra agora, mano? Tem mais? Desolation. Aqui e aqui. Não tem aquela letra no meio, né? Qual que é a letra? É esse treco aqui com ponto. Ah, eu não vi nenhum. Será que eu vou ter errado, mano? Ó, aqui não tem nos quatro. Aqui não teria nos três também. Casa da Isolação e não é. Casa da Indivíduos. Oi? Qual que tem? E esse? É, o Texac, o Texac tem, mas não tem... Ah, tem a segunda maca também. Ó, o Texac é o único que tem a segunda marca. Então estaria errado a minha escritura. Tá, o Texac tem. Então só pode ser o Texac. Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos ver certinho, ó. Desolation tem o Texac. Fechou. Porque aqui já não tem e aqui não tem. E na família Indivíduos... Não tem. Não tem mesmo. E na família Imolation... Também não tem, cara. É só... Então ele é o Texac. Ele é o Texac da família Desolation. Ele tem o três risco e tem o risco três com coisa. Vamos formar aqui já. Ele tem esse aqui. E tem esse com o três cortado. Se não me engano, ele é esse com o três cortado. Eu não vou fazer a marca porque eu ainda tenho que ter certeza. Deixa eu ver. É, ó. Três cortado, ó. Com coisa lá. É esse mesmo. Se for isso, a gente bota no próximo corpo, tira e bota no outro. A gente só pode botar as PCTs. Então vamos primeiro pegar o corpo. Ai, mano. Esqueci de pegar o papel. Agora vai. Ô, mano. Vai ser a mulherzinha, mano. Eu acho que a velhinha, mano. Já começou as paradas loucas. Eu já olhei o braço, ô senhora. O pé não tem nada. Nada. Eu já olhei. Aqui tem uma verruguinha. Na mão aqui. Tem uma ferida. Na cabeça tem uma verruga. É isso. Não, o telefone é só pra me assombrar. Não vou atender essa bosta. Tá, deixa eu ver se ele fechar a boquinha dela que é bonitinha. Ih, rapaz, não consigo fechar a boca dela. Não consigo ficar na boca dela, mano. Não consigo fechar a boca dela, então. É a boca dela? E a porta fechou, doido. E ainda assim eu não consigo fechar a boca dela. Não consigo clicar na boca dela. Deve ser lá pro banheiro E a porta Fechou aqui Ué Tem alguma coisa que eu tô esquecendo aqui pra pegar na boquita dela? Ah, é claro que eu tô esquecendo Eu tenho que fazer a papelada, né, o animal Aí não vai dar mesmo, ainda bem que eu olhei Na cabeça Perruga no ombro direito No braço direito tem contusão No braço esquerdo tem mancha No ombro tem mancha E nas pernas não tem nada Aí era só isso Beleza, agora os tampa-olhos Onde é que fica os tampa-olhos aqui em cima, né A senhorazinha tá bem de boa, mano Tá muito estranho isso aqui Ela tá bem tranquilona Se eu dar é o último cara lá Isso aqui nós começou a falar errado Agora é misturar os fluidos Agora é que vai começar as cagadas Quando começa a mexer com o fluido Pra mexer com o corpo O cara Começa a dar parada louca, tá ligado? Vamos lá Vamos lá ? Não Aí ó, começou a ficar tudo amarelado. Onde é que ficou os tubos agora mesmo? Aí ó, começou a ficar tudo amarelado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. There we go. Eu não sabia que ia acontecer isso, mano. Eu não sabia. Merda. Eu não sabia que ia acontecer. Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu não sabia que ia acontecer. 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 fogo e tem quase certeza que ele não tem nada a mão já tem uma marca de arranhado tem uma marca de arranhado no peito já começou a dar mais uma parada louca a mão aqui tem essa marca doida aqui o ombro aqui nossa tá cheio de parada mano tá cheio ele não tem nada mas do outro lado ele tem pode ser alguma coisa que a gente não viu aqui não tem uma erupção na cabeça 52 anos mano caramba está aí Tchau, tchau. Mano, se não for esse cara aqui, eu não sei daí, mano. Não, não é agulhas. Aqui foi onde a gente não pegou a última letra desse daqui, né? Então, provavelmente o próximo item vai ser pra lá. Eu acredito. Oi, Jesus. Ai, caralho, é ele mesmo. Nossa, mãe do céu, sem dúvida que é ele, velho. Não, eu não estou desculpando. Não, eu não estou desculpando. Não, não, não. Não, eu não estou desculpando. Tchau,inguém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí You should have died when you have a chance E aí FIT O UITEMO NOME DELE TÁ AQUI AQUI O 3 E É ESSEMEMO O NOME DELE É ESSEMEMO AGORA ACHO QUE É ESSECARA AI PORQUE E SEIU ANDANDO tem que fazer o coisa resto rapido o mecante reagente formaldeal glut raid eu ja usei eu acho metanol eu ja usei é esses dois aqui que eu não usei e aí 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 com certeza o futuro do boom boom tipo com certeza tu mano o 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